Bom, e também é preciso ficar atento com o funcionamento do comércio em geral e para saber onde comprar os adereços para continuar pulando o carnaval, aquela bebida e tira gosto, nosso repórter Caio Machado apurou como será o expediente nos próximos dias de folia. Sabe aquela frase dita por muitas mães, você não é todo mundo? Pois é, não são todas as pessoas que irão trabalhar nessa segunda-feira de carnaval. Mas como se não é feriado? É o que explica o presidente do Sim de Comércio, Eduardo Soares. Segunda-feira de carnaval e a terça-feira, apesar de muitos acharem que sim e não, não são feriados esses dois dias. O que a gente estabelece na negociação da nossa convenção coletiva, isso sempre repetindo e lembrando, eu estou falando em relação ao comércio de Patos e mais as três cidades que a gente representa, que é Carmo, Lagoa e Presidente Olegário. A gente convenciona que a segunda-feira de carnaval possa ser utilizada como comemoração do dia do comerciário, que a princípio seria no dia 30 de outubro. Então, já há vários anos, a gente traz essa causa com essa possibilidade das empresas entenderem que seria melhor, ao invés de dar, comemorar a data do dia 30 de outubro como dia do comerciário, que a princípio é trazido na legislação, utilizar a segunda-feira, que esse ano cai no dia 12, como esse dia do comerciário e sim dar essa folga para os seus funcionários. Eduardo Soares explica que na terça-feira há escolha entre a compensação de folga ou o expediente normal. A gente sugere, e até traz isso na convenção coletiva, sugere ou dá a possibilidade que daqueles estabelecimentos que utilizaram horas a mais no período natalino, naquele horário de Natal que também é negociado em convenção, que ele possa na terça-feira abater aquelas horas que foram trabalhadas a mais no período natalino e abata que esse dia na terça-feira, que normalmente na nossa cidade, a segunda e na terça, tem um movimento muito pequeno. Então, muita boa parte dos estabelecimentos do nosso comércio entende ser compensativo fazer dessa forma, porque a gente não tem uma cultura de carnaval, de comemoração, de turismo na nossa cidade, então as ruas realmente ficam vazias e de repente para a maioria dos setores do comércio compensa fazer dessa forma. E mesmo com o ditado que o ano só se inicia após as atividades carnavalescas, o horário de comércio segue como habitual. A quarta-feira, como um dia normal também, volta também dentro da rotina de cada estabelecimento. Tem setores do comércio, como o material de construção, que abre 7, fecha 5, outros abre 9, fecha 18. O setor de supermercado, o gênero alimentício, estende esses horários mais. Então, vai dentro do que cada estabelecimento ou cada setor entende ser o mais conveniente para atender o seu público, o seu consumidor.